Deixa rolar Deixa fluir Só não deixe de aprender Pode voltar Pode te confundir Só depende de você Águas passadas só irão afogar alguém Que desistiu de lutar Seja forte E não se deixe levar Pois a fraqueza é o mal Querendo entrar Quem foi que disse que seria fácil? A dificuldade engrandece a conquista Debaixo da ponte espera a tempestade Mas quando ela passar eu dou a volta por cima Águas passadas só irão afogar alguém Que desistiu de lutar Seja forte E não se deixe levar Pois a fraqueza é o mal Querendo entrar Não deixe ele entrar Não, não Viva o momento antes que o tempo possa acabar Ah, 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 ah E não se deixe levar Alguém que desistir de lutar Seja forte e não se deixe levar Pois a fraqueza é o mal querendo Mas eu não deixo ele entrar Mas eu não deixo ele entrar